Salve galera, beleza? Hoje a gente está com a S10 para lama dianteiro em cima de design com uma tensão bem grande. Se liga no vídeo, já deixa o seu like, se inscreva e vamos começar a fazer. A gente vai vir aqui e vai destravar o amassado. Como eu vou destravar o amassado? Eu estou com uma tensão muito grande aqui. Então eu vou dar pequenas batidas, batidas bem certinhas, sem dar aquele espaço. Aqui eu estou com a luminária de imã. É uma das imãs mais fortes que tem no mercado. Mas a luminária de imã para lama te mata de raio. Você vai bater nela e vai mexendo. Eu vou quebrando a resistência aqui. Na hora que eu puxar o amassado, ele vem o máximo possível, sem eu ter que mexer muito nele depois. Bem na manha. Não queira abaixar ela na marca. Só estou quebrando a resistência. Como se eu estivesse apertando o amassado aqui, para ele voltar para cá, certo? Então eu estou quebrando a resistência e ele está preso aqui no meio, certo? Então na hora que eu vim cá e puxar aqui, ele não tem resistência aqui mais. Ele vai vir com muito mais facilidade, entendeu? E já trago ela. Antes de eu puxar aqui, eu vou aquecer aqui onde está a tensão em cima, certo? Para ela ficar mais maleável, para na hora dessa primeira puxada aqui, ela é essencial. Nessa primeira puxada é o que eu vou trazer a peça sem mexer nela, entendeu? É o que eu vou trazer o que está de perfeito na peça ainda. Que está abaixo, mas só pela consequência. É isso aí que eu vou trazer nesse primeiro impacto. Então, esse primeiro impacto aqui tem essa tensão muito grande. Eu quebrei a resistência dela. Agora eu aqueço ela. E na hora do impacto aqui, aqui em cima, está bem mais maleável. Está bem mais fácil de ver. Poderia pôr a mão aqui e empurrar aqui no meio? Também posso. Só que aqui eu vou me concentrar só aqui. E a ventosa aqui eu vou me concentrar aqui e aqui. Então, eu trago uma parte maior, entendeu? Então, eu vou me concentrar aqui no meio. E aí Eu vou me concentrar aqui no meio. E vamos alinhando. E vamos alinhando. E aí vem, olha. Vem alinhando a parte de baixo. Aí depois, o que eu vou fazer aqui? Aí eu vou mudar a luz. Olha, eu coloco a luz. Olha, eu coloco a luz. Olha, eu coloco a luz da granulação. E a granulação da chapa como ela está, entendeu? Olha. Deixa eu chegar aqui. A granulação, olha. Repara aqui, olha. Eu estou entrando aí, eu vou entrar aí nessa parte aí, olha. Da granulação, olha. E eu vou tampar tudo que é grãozinho, olha. E vim alinhando ela, olha. Eu vou bater aí no meio do ré. Eu vou bater aí no meio do ré. Eu vou bater aí no meio do ré. Nem no meio do ré. Sem matar muito. É o mínimo possível. Vai sentendo. Vai sentendo devagarinho. Vai sentendo devagarinho. Agora vai lá e dê uma aliviada e tal. Vai tomar um focado. Agora vai lá e dê uma aliviada e tal. Agora vai lá e dê uma aliviada e tal. Agora vai lá e dê uma aliviada e tal. Agora vai lá e dê uma aliviada e tal. Vamos lá e dê uma aliviada e tal. Vamos lá e dê uma aliviada e tal.